Pro redor foi Quando nasceu, em uma pancha de doura lá em Belém Ele cresceu, milagres fez, mas mesmo assim, bem seguido foi Queria apenas, poder dizer, a salvação que está por vir, e acontecer Mas foi a cruz, uma missão, de um amor no coração Mas foi a cruz, uma missão, de um amor no coração Esse amor foi por mim, esse amor foi por ti Morreu numa cruz por nós, hoje reina sobre mim Hoje reina sobre ti Hoje reina sobre nós Hoje reina sobre nós Hoje reina sobre nós Hoje reina sobre nós